É na mansão do R10 que hoje tem festa privada É na mansão do R10 que hoje tem festa privada Balão, copão, Jack Daniel, muita bala É com a tropa do homem que ela esquece envolver Acende a braba e liga pro mato Ouvi na braba do R10, muito longe de estresse Igual Cristiano Ronaldo, mas joga cassete Vai falar que ama pra comer as piriguete Vem com a tropa do mantém que hoje rola mec mec Vem com a tropa do mantém que hoje rola mec mec Igual Cristiano Ronaldo, mas joga cassete Vai falar que ama pra comer as piriguete Vai falar, fala que ama pra comer as piriguete Mete bala, te amo É na mansão do R10 que hoje tem festa privada É na mansão do R10 que hoje tem festa privada Balão, copão, Jack Daniel, muita bala É com a tropa do homem que ela esquece envolver Acende a braba e liga pro mato Ouvi na braba do R10, muito longe de estresse Igual Cristiano Ronaldo, mas joga cassete Vai falar que ama pra comer as piriguete Vem com a tropa do mantém que hoje rola mec mec Vem com a tropa do mantém que hoje rola mec mec Igual Cristiano Ronaldo, mas joga cassete Vai falar que ama pra comer as piriguete Vai falar, fala que ama pra comer as piriguete Mete bala, te amo Tem quase 10 do pinto a lança mais uma Tem certeza, vai pra patrô na